Diretamente, Restante Love Fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat E o que tem nesse batom, com sabor assassino E a postura de vilão, sem arma na mão, matou com sorriso Logo eu, que era frio, e tinha um coração vazio E o mel que tem na boca dela, mata mais que um tiro Pode dar mal, seu baby doll, ficou na minha gaveta Seu sapatinho de cristal, trocou numa ponto quarenta Esconde seu lado, uma putada, maquiagem, cara de princesa Mas pra as rival é boqueta Satisfação, fica a vontade, tá flat, tá legalized Sacanagem no QGBP, que obra de arte Tão linda suas tatuagens, garota maliciosa Rapaz inocente, ganha fé de mente pra não ir embora Tranquila, no compasso do beat ela ginga, xinga Quem quiser brinca na pena, essa mina é minha melanina Vida, como você tá tão linda Mil canções pra dez mil corações que fez eu me entregar Me motiva, já tem a certeza que eu vou me apaixonar Fumaça com o vape, clima heavy Pra minha lei, mostra o melhor de si Cê bagunça, pra minha mãe Sei que é tudo diferente, mas esse clima é tragédia Faz eu enxergar pelo seu olhar Que cê é minha baby Cretina, nenhuma louqueira aguenta Bandida, e na sentada representa Vai, vai, senta, senta, senta Cretina, nenhuma louqueira aguenta Bandida, e na sentada representa Vai, vai, senta, 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 senta Vai, vai, senta, senta DJ Aladim, o gênio dos beats